Na madrugada do dia 14 de setembro deste ano, no povoado Angical, na zona rural do município de São Félix de Balsas, Maria Félix Macedo do Nascimento foi a óbito após deferirem contra ela golpes de faca. Segundo informações, o acusado do crime foi seu companheiro Leicimar Macedo da Silva. Após o feminicídio, Leicimar Macedo esteve foragido da polícia. Houve, a partir de então, uma ampla divulgação de seu mandado de prisão entre os agentes estatais, mídias sociais e imprensa. E na manhã desta última quarta-feira, dia 20, o acusado optou por se apresentar na Delegacia Civil do município de Loureto. Leicimar Macedo estava acompanhado de advogados e recebeu voz de prisão no momento da apresentação. Leicimar exerceu o direito de permanecer em silêncio e somente se manifestar perante o juiz. O mesmo foi encaminhado para a unidade de ressocialização em Balsas, onde permanecerá à disposição da justiça. O mesmo foi encaminhado para a unidade de ressocialização em Balsas, onde permanecerá à disposição da justiça. O mesmo foi encaminhado para a unidade de ressocialização em Balsas. O mesmo foi encaminhado para a unidade de ressocialização em Balsas.